Música Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar da origem do sobrenome Peixoto. A família. A família Peixoto, assim como outras do Brasil, é sem dúvidas, uma família conhecida. Porém, o sobrenome não é tão comum, como outros mais tradicionais. A seguir, vamos ver a origem, alguns aspectos e curiosidades, sobre essa família e o sobrenome. A origem. O sobrenome Peixoto é de origem portuguesa. Surgiu graças a apelido dado ao conselheiro do rei Sancho III, o Sr. Gomes Viegas de Porto Carreiro, que ao resolver um conflito, de ordem religiosa, que envolvia o Dom Afonso III, rei de Bolonha, ao entregar uma truta ao conde de Bolonha, por ordem da realeza de Portugal, o mesmo resolver o conflito e ganhou, do rei de Bolonha, o apelido de Peixoto. E passou esse apelido, através das gerações, em forma de sobrenome. O sobrenome surgiu em Bolonha, porém, fora dado para um português, que continuou a linhagem em sua nacionalidade, sendo, portanto, um sobrenome português. Variantes do sobrenome Peixoto. O sobrenome Peixoto possui as variantes Peixota e Peixoto, portuguesas. Alguns aspectos e curiosidades. Muitas pessoas acreditavam que esse sobrenome era dado para pessoas que tinham alguma ligação com a pesca, antigamente. Porém, conforme consta, esse sobrenome foi dado para essa pessoa, o Sr. Gomes Viegas de Porto Carreiro, pois o mesmo costumava resolver problemas e até mesmo enganar as pessoas, usando frequentemente, peixes. No Brasil, o homem mais conhecido que carregou esse sobrenome, foi Floriano Peixoto. Brasão da família Peixoto. Lembrando que os brasões das famílias eram feitos de acordo com as características do caráter, do seu portador, nada era por acaso, todo brasão tem significado. Ou seja, as características dos brasões, descrevem a família, costumes etc., pois são passadas através de herança genética. O brasão serve, atualmente, para lembrar as características de cada família, bem como, de seus descendentes. O brasão da família Peixoto é composto por vários quadrados, que se alternam entre as cores amarela e vermelha. O brasão Peixoto significa, estilo, diversidade, ânimo, energia, garra, fé, coerência, coordenação, apreço, alegria, força, carino, carisma, foco, caridade, compromisso, conhecimento, equilíbrio, amor, lógica e vida. Conclusão. O sobrenome Peixoto é de origem portuguesa. Veio mais tarde para o Brasil e tornou-se um sobrenome conhecido no país. Continua a se propagar com o passar do tempo e é um sobrenome de origem muito interessante, mesmo muitos não dando muito valor, por ser comum no Brasil. No entanto, esconde uma bela origem, que a maioria não conhece. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho